Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Torres do canal Matemática de ZUISMT. E hoje, vem aqui diferente, tá? Responder algumas perguntas de vocês aí, que deixaram pra mim aí nos comentários dos meus vídeos aí, tá? Perguntas essas que muitas pessoas têm dúvida que eu venho acompanhando aí, e ver se tem perguntas repetidas aí, que eu vou estar respondendo pra vocês hoje, tá bom? Então, segue aí, se vocês gostarem aí, hoje tem uma base de 12 perguntas aí, que eu tenho certeza que pode ser dúvida de vocês. Fica aí até o final aí, tá? Pra estar acompanhando as dúvidas, que pode ser de sua dúvida, e na hora vai estar pra eu falar pra você esquecer, e aí? Eita, poxa, me quebrei, tá? Então, vamos lá. Se você gostar, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Pra que eu vou me inscrever no canal? Pra ser notificado de novos vídeos que serão lançados no canal para o EPE, tá? E vai estar ajudando você aí, que tá querendo fazer a prova aí, assim que for o seu dia, tá bom? Vamos lá. EPE, Escola Técnica Estatual, eu, Marcos Torres, integrado 2020 e 2021. Vou ter que ir 2020 e 2021, pra mostrar pra vocês que está em 2020 e 2020, né? Não saiu ainda. E 2021 pode ser a prova aí de uma atleta de vocês. Então, vamos acompanhar aí, o vídeo aí, até o final, pra ver o que vai acontecer aí, daqui pra frente. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa. Uma das perguntas que foram feitas dos alunos, no caso, de vocês, pra mim, foi essa pergunta aqui, ó. Quais matérias caem na prova? E agora, qual é a matéria? São duas portugueses e matemática. Só portugueses e matemática. Certo? Essa portugueses e matemática, ela vem com uma quantidade igual, tanto com a portugueses, como pra matemática. Não cai em redação, tá? As pessoas falam que se cai em redação. Não cai em redação. Certo? Só a matéria mesmo. Portugueses e matemática, tá? Eu tenho um vídeo no canal que eu postei com algumas questões de português, mas eu não resolvi. Só postei lá. Se tivesse essas questões na prova de português, e eu coloquei pra vocês lá. E vou estar colocando mais uma vez. Tá bom? Na prova de matemática, também eu coloquei, tem vários vídeos meus também, tá? De 2017 até agora, com questões resolvidas que caíram na prova do EPE. E muitos alunos me dizem que quando eu boto as questões lá, cai na prova. Tá? Então é só seguir. Vamos para a segunda pergunta. Qual a quantidade de questões de cada matéria? Eu venho falar no discípulo, mas eu lembrei aqui o que eu tenho colocado. Muitos perguntaram qual a quantidade de questões que existem. Existe o quê? Existem 20 questões. Certo? São 10 de matemática, 10 de português. Total 20 questões. Não é 20, não é 21, 22, é 20. Tá? São 20 questões que caem. 10 de matemática, 10 de português. Tá bom? Faz uma pergunta. Pode levar celular no dia? E agora? Não pode, pessoal. Por favor, não leve celular, tá? Por que não pode levar celular? O celular é um meio de comunicação que vocês vão ter lá, que é considerado como fila. Certo? Igual a vestibular, igual a concurso público. Certo? Vocês não devem levar celular. Ah, doce, mas você vai levar celular. E agora? Você pode não fazer sua prova. quando é que eu conheço ação que eu tenho para levar meu celular? Você pode levar celular e ir com um parente seu, um pai, um irmão, alguém de confiança seu para ir com você. No dia da sua prova, você vai ficar lá até na hora da sua prova, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar lá brincando com ele e quando for sua hora você pega o celular para ficar com você e você entra para fazer a sua prova. Terminou, vai ter meu celular e vai embora. É a única opção que você tem. Tá bom? Qual a próxima pergunta? As provas são diferentes? É uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo, tá? Vejam só. Em alguns polos, no caso, essas provas são um pouquinho diferenciadas pelo nível. No caso, um nível mais um pouquinho mais elevado, mas não é difícil. Tá? As pessoas que têm medo da prova do ETR podem ficar acabando que a prova é tranquila. Né? Nos últimos anos as pessoas vêm colocando isso que têm medo, que têm dificuldade e podem no passado ficar tranquila, a prova é muito tranquila para fazer. Se estudar, é tranquilo. Então, tá aí o meu canal aí com os vídeos aí que vão ser estudados por ele. Tá? E vocês vão ver aí o nível que é a prova. Então, acho que achando que eu estou no meu canal do ETR, você pode colocar aí procurar aí na busca do YouTube ETR, 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 você vai encontrar todos os vídeos meus aí referentes às provas que caíram na prova. As questões que caíram na prova. Tudo que eu quero na prova é lá. Não é questão de tirar de nível, não é questão de tirar do próprio ETR. Tá bom? Tá, acho que isso é diferente. O nível dela um pouquinho aumenta um pouco, de polo para polo. Um pouquinho diferente, mas não tem bicho de cabeça. Significa dizer que a concorrência é que aumenta. Aí a dificuldade também aumenta. Certo? Então, significa dizer que se você tiver, exemplo, um polo que tiver, vamos dar 60 vagas, mas matriculou mil pessoas, então a concorrência vai aumentar. Mas se um polo tiver 60 vagas, a questão matriculou 200, então vai diminuir a concorrência. Então é isso que acontece a diferença de provas como é comentado, como é perguntado para as pessoas por vocês. Tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Tem que imprimir o cartão de inscrição? Primeiro lugar, pessoal, o cartão de inscrição é quando você faz a inscrição no próprio site do ETR, no caso da Secretaria da Educação do Estado, faz a inscrição solar, tudo o dado seu. Ao finalizar, você tem como imprimir o seu cartão de inscrição. Mas é na hora? Não! Tem uma data, vai sair o calendário com a data, você imprimir o cartão de inscrição, no cartão de inscrição ele vem dizendo o local exatamente onde você se inscreveu, com a sua referência de uma prova, e o horário que você vai fazer. Vai dizer na hora que você marcou o dia da semana, você tem uma semana para fazer essa prova, uma semana toda, segunda, sexta, com a diferença própria no horário de manhã, se não me engano, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Se não me engano, parece que esse horário ainda tem que pesquisar mais e qualquer coisa eu faço um novo vídeo explicando isso. Mas é o dia da manhã às 5 da tarde, parando para o almoço aí que eles falam. Tá bom? Então, você marca, bota um horáriozinho que você não vai faltar para você não perder essa oportunidade que vocês terão que fazer. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Qual a quantidade de acertos para passar? Essa é a dúvida também, né? Em alguns polos, algumas pessoas fizeram 11 pontos, 12 passados, em outras pessoas fizeram 13, 14 e não passou. Então, como dizem a vocês, depende da concorrência. Quanto mais pessoas concorrendo para a vaga vai significar que tem que ter uma nota maior. Quanto maior, melhor. Certo? Também com certeza que são, acima de 14 pontos, o aluno está praticamente no meio ali das vagas da lei. Não é que ele está garantido, tá? Ele está no meio das vagas da lei. E se ele não passar, existe o chamado remanejamento. O que é remanejamento? Eles têm os meses, no caso, que ele vai estar chamando vocês, vamos supor que alguém desistiu naquela lista lá, vamos supor, 60 pessoas, você é o 61. Alguém desistiu lá, então você, quem desistiu, sai desclassificado e vai ser chamado próximo da vez, que o próximo da lei for você, você vai, você vai descer aquela vaga daquela pessoa que desistiu. Então, remanejamento é isso. Remanejamento é quando alguém desiste, você é chamado da melhoria. quanto mais perto do topo do que passou, melhor. É isso que acontece com o remanejamento. Tá bom? Quantidade de acesso para passar, eu também consigo fazer um cálculo de 14 para cima é o que está tentando. Tá bom? Próxima pergunta. E continue perguntando, tá pessoal? Pode perguntar lá, pode jogar uma pergunta lá no canal lá, tá? Comentários. E eu vou responder para vocês também. Capitão agora eu vou fazendo isso para vocês, para ajudar vocês também. Qual a duração da prova? Essa aqui é a prova, tá pessoal? A duração da prova é uma hora só com uma entrada no seu computador. você vai chegar lá se você vai chegar no dia lá, vai aguardar a sua hora. Quando chegar na sua hora você vai sentar no computador lá eles vão ligar a máquina. No caso, começou, agora vai estar o tempo lá. 58, 59, 57, 56. No caso, tudo em minutos, no caso, 60 minutos. Ele vai reduzindo até chegar em zero e finalizar. Quando ele finalizar você vai ter que fechar a sua prova até lá. Finalizar a prova. Quando você finalizar a prova, aí você pode sair. não deixe de finalizar a prova que pode não salvar e você perder tudo que você fez. Certo? Outra coisa. Na prova, você leva a caneta. Por quê? Lá eles dão um pedaço de papéis para você fazer cálculos e depois pegar uma alta lá e marcar a espalha correta que está no computador. Tá? Tem como eu filar pela internet? Não, pessoal. O computador é monitorado. Qualquer coisa que você sair dessa página não seja classificado na hora. Eu nem entendo para fazer isso. Só assim. Você vai pegar o cálculo no papel na mesa de vocês lá e faz o cálculo normal, rápido, no coleto por uma hora. São dez questões. De matemática é dez de português, então tem que ser rápido. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e marcar a espalha correta lá no seu gabarito que está lá no seu computador. Certo? Vai ter gabarito a parte no papel? Não. O gabarito já é a questão que você está marcando. Está lá, exemplo. Está aqui assim. Qual a curação da prova? É que basta lá, ABCD. Vai tentar assim. Então você vai lá, você vai botar aqui, marcou, letra A. Deu um cliquezinho, tem a bolinha, marcou, acabou a questão. É uma coisa. Se a curva para a próxima questão vai resolver. Está bom? Sempre vai ser assim. Chegue uma hora antes do início da sua prova. Só que a hora de nove horas chegue de oito. Só que a hora de dez chegue de nove. Porque caso alguém desista, se você estiver lá cedo, alguém pode, ele pode chamar você e você fazer, o jeito que você fazia dez, o jeito que você fazia de nove. Então, já melhorou o seu tempo. No caso, vai diminuir, você vai ganhar mais tempo durante o dia para você fazer suas coisas. sempre chegue uma hora antes porque geralmente as pessoas desistem. E se desistir, graças a Deus, porque no caso é uma concorrência menos para vocês. Vamos lá. Próxima pergunta. Tem como baixar as provas anteriores? Essa pergunta aqui é constante. Quase todos os dias as pessoas perguntam para mim isso. Tem como baixar as provas anteriores? Não, pessoal. Não tem como baixar. Por que não tem como baixar? A prova é online. Se você se pega na internet e procura alguma coisa lá de provas anteriores, você encontrar lá não é prova. Aquela linha é simulada que alguém criou e colocou lá dizendo que é prova para você baixar. Não deixa eu dizer isso é uma ajuda. Mas não é a prova do ETE. A prova do ETE não é online. Eu tenho acesso e eu consigo eu tenho como conseguir as questões. Vocês vão ver como você fez as provas e vão ver que as questões elas estão iguais que estão lá. Depois você pode botar no comentário isso. Eu sou sou enrolou, submetido, sou um cocô. Eu vou fazer meus comentários do pessoal que também tem nos meus vídeos que eles dizem a mesma coisa. Eles dizem que estavam lá, que batiam as questões que eu coloquei que estavam lá e muitos passaram. tem muitos comentários que muita gente passou. Muita gente sempre foi provado comigo, graças a Deus. 50% do meu e 50% deles aí que eles conseguiram comigo passar. Tá bom? Não tem como baixar. Não tem como. As provas estão no meu canal tudo resolvido lá. Pode procurar lá a prova do ETE de 2017 a 2021 a 2020 no caso e vocês tem prova lá resolvida as questões por questões resolvidas na minha prova. Na prova, tá bom? Próxima pergunta. O que mais cai? Regra de 3 simples e regra de 3 composta? Pessoal, é relativo, tá? Nos últimos anos o que vem caindo mais é regra de 3 simples. Regra de 3 simples, aquela que tem duas colunas. Mas não deixe de estudar regra de 3 composta. Já devia ter que cair regra de 3 composta. Mas a maioria dos casos vão voltar 80% das provas que elas caem em regra de 3 simples. cai muito Thales cai bastante trigonometria sendo o cosseno e tangente e tal. Meu canal está explicando tudo isso para vocês. Tá bom? Isso aí é por aqui. Dos dois aqui o que mais cai é a simples. Vai aqui. As provas são em dias diferentes? Não. As provas são no mesmo dia. no caso vamos supor que tem 10 polos 10 polos eu digo 10 escolas as 10 escolas eu vou começar na segunda e vou terminar na sexta-feira. Certo? Do horário de 8 da manhã às 5 da tarde e mais ou menos isso. Certo? Então, exemplo não tem uma prova 1 vai ser no dia 2 a prova 2 vai ser no dia 4 não. Todas as provas começam no mesmo dia. Tá? Só existe polos diferentes. E outra coisa cada polo cada escola que você escolhe tem tipos de curso que vocês vão escolher. Eletrônica mecânica certo? design de jogos jogos digitais redes certo? É administração e N outros aí. Tá? Então você vai escolher cada polo vem dizendo cada polo significa um curso que você vai fazer. Cada curso tem uma particularidade de níveis. No caso a proporção é maior. A busca é maior. Tem o porto digital tem o FTPank ali no esquecido agora até quando você vai ter a lei cruzilhada do Recife e outros ETR espalhados por todo o nosso Pernambuco aí. Tá bom? Já saiu o edital? Não saiu o edital ainda pessoal. Não saiu o edital por quê? O edital ia sair agora mas não saiu por causa da nossa pandemia que está tendo ainda. A pandemia que está maltratando as pessoas ainda. E quando será que vai sair? Pessoal, na minha concepção só quando voltar às aulas. Então quando voltar às aulas no caso começando a estudar consideravelmente saiba editar para fazer a prova. Quem passar vai estudar no próximo ano e não vai ser esse ano. Eu creio que saindo o edital as provas serão do ano que vem como o ENEM como o SSA com o INN e outros coisas que estão jogando de um ano para o outro. Certo? Praço. Mesmo assim você vai assumir no próximo ano. Os anúncios que vão fazer essa prova tem que estar no nono ano que eles vão custar primeiro ano segundo e terceiro ano. Beleza? Vamos lá. Como é a prova do ETE? Bom, a prova do ETE é fácil, pessoal. Pare de ler. A prova do ETE é bem fácil, é tranquila. Se você pegar as questões na prova do meu canal você vai ver que as provas são tranquilas. As questões dão para fazer tranquilo. Dá para ler e dá para resolver. Então a prova é filé. Certo? Tanto ETE como ETE PAN. ETE PAN ETE é a mesma coisa. Quando eu falo a vocês não existe prova difícil. Existe concorrência que é maior. Concorrência maior significa que a nota tem que ser maior. Quanto maior com a nota maior vai ser a sua classificação. Beleza? Então é isso, pessoal. Provavelmente eu vou estar postando mais um vídeo no caso o vídeo 2 com mais perguntas e respostas de algum dia a muitos de vocês. Certo? Teve outras perguntas também que eu ia colocar mas não deu para colocar para não ficar muito longo também. espero que vocês tenham gostado deixe o like e compartilhe com os amigos de vocês. Se inscreve no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos que podem estar ajudando você aí também. Tá bom? Se você não se inscrever como é que eu vou avisar você que participaram novos vídeos novos aí também? Deixa o like para ajudar. Vou fazer até assim. Se vocês conseguirem me ajudar a ter 50 likes no mínimo 50 likes nesse vídeo nesse vídeo aqui eu vou postar uns 3 vídeos com questões de português para vocês. Porque você já vai o filé para a prova de vocês também lá já praticamente com 50% já garantido na prova. Como eu fiz o ano passado. Muitas pessoas passaram o ano passado com o meu apoio e com a ajuda também do pessoal também. Como eu tive o ano passado eu espero também ter ajuda de vocês também. Beleza? Eu posso contar com vocês eu tenho certeza. Tá bom? Não esquece de deixar o likezinho para fazer e até o próximo vídeo aí se Deus quiser. Beleza? Um abraço para todos aí e eu garanto que vocês vão passar se Deus quiser.